Como trabalhar a alfabetização nas séries iniciais? Foi uma pergunta que a gente recebeu por e-mail e eu quero usar um caso aqui de uma educadora nota 10 para ilustrar esse processo. Assista ao vídeo da professora Elisângela, de Mogi Guaçu, São Paulo. A ideia do trabalho é levar as crianças a espaços que não se restringiam ao espaço escolar para que eles percebessem, entendessem a importância que tem a leitura e a escrita na sociedade. O meio que eu encontrei para tornar a aprendizagem da escrita e da leitura visível na sociedade foi fazer essa conexão entre comunicação visual e trabalho de alfabetização. Eu não sabia escrever, não sabia ler. Visitei os comércios próximos à escola e foi aí que eu cheguei no sacolão. Não tinha muitas informações sobre as frutas e estavam muito feias as placas. Na nossa primeira visita no sacolão, as crianças levaram lápis e caderno e foram fazer a lista dos produtos que tinham. B, T, T, Raba, B, T, Raba, Raba, Rabo? De volta para a escola, eu trabalhei com essas listas, organizando atividades próprias de alfabetização. Propus para as crianças que a gente analisasse algumas placas. Depois nós partimos para o trabalho de pesquisar as frutas, pesquisar os valores nutricionais, informações sobre as frutas. Esse material pesquisado ia para a sala de aula e a gente começou um trabalho com leitura e interpretação desse material para que as crianças pudessem chegar na escrita de uma frase. Essa frase oral produzida pelas crianças eram escritas por todos, em duplas produtivas, alguns escrevendo papéis e lápis e outros alfabeto móvel. Depois da escrita dessa frase, a gente trabalhava a revisão, não era uma escrita convencional, então a gente trabalhava a revisão ortográfica e de segmentação para chegar a uma escrita convencional. Tem alguém que queira fazer alguma alteração na frase? Colocar o H e o H. Coloquei o H e o H. Quando concluímos esse trabalho de produção e revisão dessas frases, nós partimos para a organização das placas. Pesquisamos as imagens e as crianças foram digitando as frases, o nome do alimento. Olha, está vermelho aqui. Por que será que está vermelho aqui? A gente copiou tudo no computador da Pro e depois ela imprimiu e deu para a gente levar. A comunicação visual da loja melhorou bastante. Os fregueses sabem os valores nutricionais de cada produto que eles estão levando e acabam comprando até mais do que eles iam levar. Eu aprendi a escrever, ler e descobrir as vitaminas das frutas. Aprendi a ler, escrever, montar frases, dar espaço, fazer autorização, um monte de coisas que eu não sabia antes. A interação entre alunos e comunidade facilitou a aprendizagem na medida em que as crianças foram percebendo que o que eles produziam seriam lidos por alguém, não ficaria apenas na sala de aula. A professora Elisângela trabalhou com o projeto Alfabetização e Comunicação Visual para alunos do primeiro ano. E o que ela fez? Foi exatamente uma aula-passeio. A gente falou do frenê, que levava as crianças para passear, o grande educador do século XX, que levava as crianças para passear e para conhecer a realidade. Foi exatamente isso que a professora Elisângela fez. Ela saiu com os alunos da escola e foram até o sacolão. E lá no sacolão eles encontraram frutas, verduras, legumes e começaram a escrever, fazer uma lista de tudo o que eles encontravam. E aí isso serviu de motivação para eles aprenderem a escrever o nome das frutas e dos legumes. Como é que escreve peterraba, como é que escreve batata, cenoura. E aí eles foram escrevendo e foram corrigindo. Voltaram para a sala de aula, para a escola, fizeram uma pesquisa. Além de pesquisar como escrever do jeito certo, todo o processo de alfabetização, eles pesquisaram também informações sobre os alimentos. O que tem na beterraba, o que tem na cenoura, por que é importante consumir mais alimentos. E aí eles foram enriquecendo as placas do sacolão com mais informações. E aí o próximo passo foi elaborar as placas com o próprio texto escrito dos alunos e com os desenhos dos alunos. Junto com o computador, com o auxílio da professora, mas corrigindo, escrevendo e colocando uma placa. Levaram para o sacolão, para o dono do sacolão, de presente, aquelas placas todas mais bonitas, mais arrumadas. E aquilo fez todo sentido, porque daí a leitura e a escrita deles, eles perceberam que tinha alguém que ia ler. O trabalho deles era importante ali para o bairro, para as pessoas que frequentavam o sacolão. O dono do sacolão fala, melhorou muito, as pessoas gostaram de ouvir as informações, gostaram das placas, ficou muito mais bonito. Então esse é um projeto para a gente mostrar a importância de trabalhar a alfabetização no contexto, dando sentido, né? Por que eu vou aprender a ler? Eu vou aprender a ler para o meu mundo, para conseguir perceber o que está ao meu redor, o mundo que está ao meu redor. Esse é o grande objetivo da alfabetização. E aí os alunos se alfabetizaram muito rápido, né? A menininha fala, a gente não sabia ler, não sabia escrever. É o final do ano, todo mundo, eu acho que até em seis meses, todo mundo já estava lendo e escrevendo. Com um projeto que faz sentido, né? Que eles perceberam a importância da leitura e da escrita ali no bairro que eles vivem, a partir da escola. Então, projeto incrível, alfabetização e comunicação visual, da professora Elisângela, de São Paulo, fica aqui, que sirva de inspiração para você que está sem ideia de como trabalhar a alfabetização nas séries iniciais. Se você ainda não assistiu, tem vários casos, mais de 20 casos aí dos professores Matadez, comentados aqui no nosso canal. Assista e inspire-se para dar aulas mais interessantes, para melhorar o seu jeito de ensinar e de aprender. que a gente acredita que o carro transforma.